Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Vamos ficar de índio Mas sem mocinho pra me pegar Venha pra minha tribo Eu sou o cacique, você é meu par Índio, fazia barulho Índio, fez seu orgulho Vem pintar a pele para a dança começar Pega meu arco e flecha Minha caroa e vou pescar Vamos fazer fogueira Comer do fruto que a terra dá Índio fazer barulho Índio tem seu orgulho Índio quer apito mas também sabe gritar Índio não faz machucas, Índio não faz guerra Índio já foi um dia o ganho dessa terra Índio ficou sozinho Índio querer carinho Índio querer de volta a sua paz Vamos ficar de índio Sem vozinho pra me pegar Venha pra minha tribo Sou pra seguir, você é meu pai Índio fazer barulho Índio tem seu orgulho Vem pintar a pele para a dança conversar É...